Mais um vídeo de Cartola FC no canal, dessa vez pra falar das novidades da temporada 2021. Que demais! Galera, temos algumas novidades, muitas pessoas me pediram pra fazer um vídeo explicando um pouquinho a dinâmica do banco de reservas, as mudanças que tiveram na plataforma e o meu ponto de vista e a ideia desse vídeo é justamente isso. Mas antes eu quero alinhar com vocês como vai funcionar a nossa temporada 2021. E o primeiro passo que eu acho que é muito importante é você entrar lá nas redes sociais, que será lá que estarão postados todos os times a escalação final. Então tá aqui na tela, arroba, canal Gle82, é o Instagram, então já digita aí no seu celular, já entra lá no Instagram, que a temporada vai começar com tudo. E também, galera, o Twitter, né? Tá aqui também na tela, passa no Twitter, arroba, Gle82 Oliveira. Cartoleiro sem Twitter, hoje em dia é um cartoleiro desinformado, desatualizado. Esse calendário doido, pandemia e tal, vai ter muito jogador que vai ser poupado, não sei o quanto o banco vai ser suficiente pra ajudar, mas é importante a gente ficar ligado nas notícias, principalmente dos setoristas. E não tem rede social melhor pra fazer isso do que o Twitter. Então já entra lá no Twitter do titio Gle82 e vem ficar atualizado. Por fim, deixe o seu like e, óbvio, se inscreve aqui no canal, que a gente vai bater 200 mil pessoas esse ano. Tô muito feliz com essa marca. Então se você não é inscrito, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve agora. E bora pras informações. Galera, falando da plataforma em si, tivemos algumas mudanças sutis, principalmente pra quem for cartoleiro pró. A primeira dela é que aqui você tem acesso ao Discord. Eu vou clicar aqui pra acessar. E aí, ó, tem 6.155 membros, 401 pessoas online. Eu vou por aceitar. E aí ele vai entrar, que é meio que um fórum, vamos dizer assim, que a galera discute. Olha só, ele tá entrando e tá aqui, ó. A galera tá discutindo e tal. Eu já deixei aqui a minha fotinho bonitinho. E aí você consegue trocar uma ideia com a galera aqui no Discord e com o pessoal. E aí, enfim, quem manja mexer mais nesse Paraná? Eu não sou muito de acessar Discord, não. Confesso pra vocês. Mas eu quero dar uma fuçada aqui pra entender melhor como que funciona. E como que isso pode, de alguma forma, nos ajudar pra trocar uma ideia com outros cartoleiros. Eu gosto dessa interação. Fora isso, galera. Começamos com 100 cartoletas, né? Tava um zoom, zoom, zoom se a gente ia começar com 150, 200 pelo preço de alguns jogadores. Mas não, começamos com 100. Entrando aqui no campinho, você vê que agora ele tá com visual mais 3D. Vamos dizer assim, meio deitado e tal. E aqui embaixo, a novidade que eles trouxeram, que é o banco de reservas. E aí, galera, tem algumas regrinhas que eles compartilharam ontem no banco de reserva. E esse é o foco principal aqui do vídeo. Então, quando você estiver escalando os seus zagueiros, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui, sei lá. Vamos colocar... Vamos pegar um que muita gente deve escalar, que é o Leo Ortiz. E vamos escalar o Hever. Só pra... O Nino. Vamos pôr o Nino. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Então, quando você escala aqui o Nino, 8 cartoletas. O Leo Ortiz, 5 cartoletas. Quando você vem pro próximo zagueiro, tá vendo aqui? Você não consegue escalar, porque ele é mais caro do que o jogador mais barato que tá no seu time titular. Então, você vai conseguir escalar só quem é mais barato. No caso, um Luiz Otávio custa 5, né? Tem que ser igual ou inferior o valor. Muitos me perguntaram o que eu achei disso. Sinceramente, achei justo. Porque você não escala um jogador imaginando que ele não vá jogar. A ideia é que ele realmente jogue. Agora, se por um acaso ele não jogar, a ideia do banco de reservas é que você possa colocar um outro jogador no lugar. Obviamente que a qualidade desse jogador, ela vai melhorar conforme você vai ganhando cartoletas. Por quê? Quando você estiver ganhando cartoletas, você não vai vir lá embaixo. Você vai vir aqui num Gustavo Gomes e um Victor Cuesta, por exemplo. Cara, eu quero colocar um reserva. Opa, dá pra você colocar o reserva aí que você quiser. Então, não se iludam com esse papá, mas é porque não dá pra colocar, tem que ser mais barato. No começo, de fato, vai dar essa diferença porque todo mundo tá começando sem cartoletas. No decorrer do campeonato, no meu entendimento, conforme você for ganhando cartoletas, você consegue equilibrar um banco até com mais qualidade também. Mas lembrando, a ideia do banco é se o jogador não jogar, hoje você tem um substituto. Porém, você não escala um titular na ideia de que ele não vai jogar. Então, sempre foque no time titular. Agora, é importante. Se você escalar aqui o Marinho, o Gabigol e o Diego Souza. Um exemplo, tá, galera? E o Marinho, ele é o seu capitão. Quem que eu vou colocar de reserva aqui? Vamos colocar reserva? Vai ser o Luciano, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho o meu trio de ataque, eu tenho o Luciano. Se o Marinho não jogar... Isso também é uma dúvida que apareceu bastante. Se o Marinho não jogar, quem herda a faixa vai ser o Luciano, tá? Então, o capitão não jogou, quem herda a faixa é o Luciano. Agora, tem algumas regrinhas que eu vou tentar explicar pra vocês de acordo com o que eu entendi assistindo a live do Cartola. Eu espero que eu não esteja falando besteira. Vamos supor que o Diego Souza e o Marinho joguem no mesmo horário. Jogo do Grêmio, jogo do Santos no mesmo horário. E por um acaso, você escalou os dois e nenhum dos dois vão começar como titular. Aí, vocês devem estar se perguntando, mas e aí? Quem que vai ser substituído? O Luciano, ele vai substituir? Qual dos dois? E aí, tem uma ordem que o Cartola disponibilizou ontem que será seguida nessa situação. Deixa eu pegar a minha colinha aqui no celular, ó. O primeiro critério pra você, olha só, os dois, concorda comigo? O jogo é no mesmo horário, os dois não irão jogar, eles vão ficar no banco. Qual que vai ser substituído? A primeira, o primeiro critério é se o atleta for capitão. Então, no caso que eu tô dando o exemplo do Diego Souza e do Marinho, seria o Marinho que seria substituído porque ele é o capitão. Então, o Luciano assumiria a faixa, entraria no lugar do Marinho e o Diego Souza, obviamente, ele vai zerar na pontuação porque você colocou dois atacantes que, teoricamente, não vão jogar. A segunda ordem, vamos supor que o Marinho não fosse o meu capitão. Qual seria o critério? Qual dos dois é o mais caro? É o Marinho. Então, o segundo critério é o atleta mais caro. Então, o primeiro critério é se, entre os que não vão jogar, um deles é capitão, se for, é o capitão que é substituído. O segundo critério, se nenhum dos dois forem capitão, é qual que é o jogador mais caro? Vamos supor que os dois custem 23 cartoletas. Aí, entra o terceiro critério e último, que é ordem alfabética. Então, no caso, seria o Diego Souza, porque o M vem depois. Então, seria o Diego Souza. Deu pra entender? É uma regrinha um pouquinho... Parece um pouquinho complicada, mas depois que tudo rolar, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aí, importante também, galera, se você escalar o Marinho 23 cartoletas e o Marinho não jogar, quem que entra no lugar dele? O Luciano, certo? O Luciano custa quanto? 18 cartoletas. Quando essa substituição acontecer, automaticamente o Cartola vai te devolver a diferença de cartoletas, que, no caso, 18. Pra 23, se minha matemática não estiver errada, são 5 cartoletas. Essas 5 cartoletas voltariam aqui pro seu total, e aí, obviamente, contaria a pontuação do Luciano. E aí, outra informação também importante pros cartoleiros. Imagine que o Marinho começou no banco. O Luciano, automaticamente, quando for o jogo de São Paulo, ele vai assumir a posição do Marinho. Mas eu vou dar um exemplo se os jogos fossem no mesmo horário. O Marinho, ele começou no banco. O Luciano, ele assumiu o lugar do Marinho. E aí, vamos supor que o Luciano fez 2 gols. Isso eu vi que alguns cartoleiros ficaram meio assim, mas é a regra. Imagine que o Luciano substituiu o Marinho, e o Luciano, no jogo de São Paulo, já fez 2 gols. Mas aos 43 do segundo tempo, o técnico do Santos fala, Vem, Marinho, você vai entrar. Vai valer a pontuação do Marinho. Mesmo ele jogando 2, 5 minutos, vale a pontuação do jogador que você escalou primeiro. Não vale, ah, o Luciano substituiu e jogou a maior parte do tempo. Não interessa. Ah, o Luciano substituiu e tá pontuando mais. Não interessa. O que interessa é, a substituição, ela só vai valer se, de fato, o jogador que você escalou como titular não participar da partida. Aí, beleza. Ele ficou no banco de reservas os dois tempos. Não entrou em momento algum. Vale a pontuação do Luciano. Se aos 53 do segundo tempo, pra queimar tempo, o técnico falar, Vem, Marinho, entra. A casa caiu, porque vai valer a pontuação do Marinho, que muito provavelmente vai ser 0 nessa situação que eu falei. Galera, a grosso modo, é isso, o banco de reserva. São essas as regrinhas que vão valer. Óbvio, teve as mudanças de scout, né? Tirou, por exemplo, o passe incompleto do goleiro. Agora, cada defesa do goleiro, vamos pegar o goleiro aqui, vale um ponto. E aí, obviamente, muda um pouco a nossa forma de analisar o goleiro que a gente vai escalar. Porque, por exemplo, hoje você não precisa tanto se preocupar se o goleiro vai ser vazado. Hoje a gente, talvez, precise analisar um pouco mais o quanto esse adversário finaliza pro gol. E é importante também, depois vocês vão pegar isso com o tempo, porque as finalizações têm alguns critérios também que o Cássio compartilhou lá na live do Cartola. Por exemplo, o goleiro cortar um cruzamento não vai ser considerado uma defesa. Mesmo que a bola esteja ali, dependendo do ângulo, você fala, tá indo pro gol. Muito provavelmente eles vão considerar como ele cortou o cruzamento. A não ser que realmente fique muito claro que o cara finalizou. Aquela bola que vem pererecando, que o goleiro tem que ir até a bola pra pegar, isso não vai ser considerado defesa. Não é aquele chute que tá indo na direção do gol e ele defendeu, que ele teve que ir em direção à bola, sabe? Ele não teve... A bola tá vindo tão devagar que o goleiro vai pra frente pra pegar. Não, é de fato aquela finalização que ele encaixa, né? Até o Caio deu um exemplo muito bom ontem. Se o cara finalizar no meio do gol, o goleiro encaixar, um ponto. Se o cara está no ângulo, o goleiro com mão trocada a defender, um ponto. Então toda defesa vai valer um ponto, porém nem toda finalização vai ser considerada defesa. Então, de novo, tem alguns casos específicos, não são muitos, mas aquela bola que o cara chuta, desvia um, desvia outra, a bola vem quicando, quase parando. O goleiro pega. Isso não vai ser considerado defesa, pelo que eu entendi do Cartola. O cara veio na linha de fundo ali, até tem ângulo de chutar, mas você percebe que ele tentou cruzar e o goleiro cortou o cruzamento. E isso não vai ser considerado defesa, tá? Então vai ter algumas situações. É claro que vai calibrando esse conceito, ele vai se calibrando conforme as rodadas. Mas é só pra deixar claro pra vocês aí. Resumindo, galera, eu acho que é isso. As principais novidades. Tem algumas novidades pra Cartoleiro Pro. Participa de 10 ligas mata-mata, 10 ligas a longo prazo, as clássicas, 10 ligas de dupla e tal. Vai ter algumas rodadas premiadas também. Eu, particularmente, não é algo que brilha meus olhos assim. Eu gosto mais de participar de liga tiro curto. Enfim, então são essas as mudanças. Coloca aí nos comentários se restou alguma dúvida pra vocês. Eu tô olhando aqui e me parece que não tem mais nada além disso do que eles trouxeram. Premiação por rodada. Se o jogador que você escalou começa no banco, mas entra 40 minutos, vale a pontuação dele. Tudo isso tá lá no Twitter, tá, galera? Eu fui atualizando vocês em tempo real. Então entra lá nas redes sociais, que é importante. Então se você vai gastar cartoleta, escalar reserva, papapá. Ele vai devolver a diferença pra você. E a regrinha que é importante, se o atleta for capitão, atleta mais caro e ordem alfabética, que é a substituição que vai acontecer. Espero ter ajudado. O vídeo ficou até um pouco longo, mas é pra ficar bem claro pra vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou vai nas redes sociais, que eu também vou esclarecer lá algumas dúvidas. Então de cartola é isso. E aí, galera, é importante fazer um convite pra você que gosta de apostas esportivas. Vou deixar o telefone aqui da Samira, do suporte. Quem quiser participar do nosso grupo de apostas esportivas. O grupo tá top. É só você chamar a Samira no WhatsApp. Ela passa todas as informações do plano e você vem receber dicas, bilhetes prontos, entradas ao vivo de apostas esportivas. E é isso, galera. Encontro vocês nos próximos vídeos de Cartola FC. E vamos imitar bastante esse ano. Tamo junto, galera. É nóis.